Imagina tu jogar Flee com uma marreta ou uma gamestone e até mesmo um mapa que tu criou, galera. Bem, isso é totalmente possível, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, se o dono do Fleta Facility adicionar um item que tu criou, galera, ou um mapa, ele meio que vai comprar o que vocês fizeram, então vocês vão ganhar Robux com as criações que ele adicionar no jogo aí que era de vocês. E dependendo do que vocês fizer, vocês podem ganhar muita coisa, muito Robux, eu não tenho mais ou menos uma ideia, mas eu perguntei pra um dos devs e foi isso que ele me falou sobre os valores, galera. Bora ficar rico com o Flee, mano. Bora! Bem, fazer mapa, galera, é uma coisa muito difícil, então fica muito mais fácil vocês estarem fazendo itens. E bem, pra você estar criando, galera, existem basicamente dois tipos de itens, que são aqueles de textura, que é esse que vocês estão vendo, que tem sempre o mesmo formato, e também aqueles de formato 3D, que são bem diferentes aí, dependendo do qual vocês estão fazendo. E pra você estar fazendo qualquer um deles, galera, é bom que vocês saibam como funcionam os dois. Bem, pra fazer um item de textura, galera, a gente vai precisar de cinco coisas. A primeira é baixar texturas padrões, que são essas que vocês estão vendo. Pra facilitar, eu vou deixar o link na descrição, e sim, não adianta tirar print da tela, vocês têm que baixar o arquivo, porque ele tem um tamanho padrão, o tamanho da imagem, ela tem uma definição específica, que é pra quando se for enviada pro Flee, pro Roblox, não ficar bugado. A segunda coisa, galera, é você usar um aplicativo pra desenhar a textura que vocês querem. Bem, como a maioria das pessoas vão preferir desenhar pelo celular, então eu vou recomendar esse aplicativo que vocês estão vendo, vou deixar o link dele na descrição. Também dá pra fazer pelo PC, só tem um aplicativo de edição de imagem aí, pra você estar fazendo. A terceira coisa, galera, é ter o Roblox Studio no PC. Bem, não é qualquer um que tem Roblox Studio, porque tem gente que não tem PC, mas eu vou falar isso mais tarde pra quem não tem PC, pra que consiga fazer as coisas. E bem, a quarta coisa é exatamente sobre a terceira, que é pra quem não tem o Roblox Studio. Então tá aparecendo esse videozinho aí de fundo, aí vocês podem ter uma noção onde é a posição de cada coisa, cada parte aí do item que vocês estão desenhando. Bem, e a quinta coisa, obviamente, é como que vocês fazem pra enviar pro Free do jeito certo, pra evitar aí problemas que vocês podem ter. E bem, já já vou falar disso, porque agora vem os itens de modelo 3D. Bem, pra gente fazer ele é necessário três coisas. A primeira, galera, é um aplicativo de edição 3D, de modelagem 3D, pra vocês estarem fazendo aí o item. Bem, dá pra fazer isso pelo celular e pelo computador também, só que pelo celular é muito mais difícil aí, dependendo do celular de vocês aí, pode travar bastante. Bem, eu vou deixar na descrição o link do Blender, pra quem usa PC, né, e pra quem usa celular, eu vou recomendar aí o Prisma 3D. Lembrando que esse tutorial, galera, não tem como tá ensinando vocês a usar esses aplicativos, então é bom vocês estarem vendo um tutorial aí separado pra aprender a usar. Bem, a segunda coisa, galera, é basicamente as mesmas que eu falei dos itens de textura, que é um aplicativo pra vocês estarem desenhando. Sinceramente, não tem como ajudar vocês, galera, porque dependendo do objeto que vocês estão fazendo, a marreta, a gema, 3D, ela não tem um template padrão, vocês vão ter que criar esse template aí, pra você estar fazendo o desenho depois, a pintura. Pra você estar criando, depende do aplicativo que vocês estão usando, eu não sei como é que faz, tá, galera? Então se eu pudesse ajudar, eu ajudaria, mas nesse caso não consigo, eu não sei exatamente como funciona. Bem, a terceira coisa é vocês terem o Roblox Studio pra testar esses itens. E como eu disse antes, se você não tiver o Roblox Studio, não tiver PC, aí vai ficar bem mais difícil pra vocês estarem testando esses itens. E bem, a quarta coisa, que eu falei que era 3, mas na realidade são 4, é enviar pro Free The Facility, que é... já vou falar isso também. Bem, pra quem não tem Roblox Studio, galera, vocês vão ter que usar o PC de alguém, ou de algum amigo de vocês, e se mesmo assim não tiver como, então vocês vão ter que pedir ajuda pros devs pra estar testando esses itens, ou até mesmo pros amigos do Roblox mesmo. Mas vocês vão ter que ter muito cuidado, galera, porque pode ser que eles acabem roubando as criações de vocês. Porque sim, isso é possível. Agora, pra todo mundo, com ou sem Roblox Studio, galera, vocês vão precisar de ajuda pra enviar esses itens pro Free, ou pra testar eles. E aí, então, a gente vai pedir ajuda pros devs do Free, né, pra eles testarem os itens, caso seja necessário, e enviarem pro Mr. Wind. Bem, pra gente falar com eles, galera, a gente vai usar um aplicativo chamado Discord, que pra quem não sabe é um aplicativo aí de conversa. E eu vou deixar o link deles na descrição se vocês quiserem baixar, ou nem precisa baixar, dá pra usar ele no navegador mesmo. Então, galera, pra gente tá fazendo isso, eu vou deixar aí na descrição um link pra vocês estarem entrando no servidor do Discord, da WApps, oficial do Free The Fast City, só que esse, galera, é um especial pra gente enviar as coisas, os itens que a gente tá criando. Bem, aqui nesse servidor vai ter vários devs, tá? Eu não sei ficar se ele é dev ou que é tester, né, porque aqui tá tudo misturado como staff. Mas aqui todos eles, praticamente, ou quase todos, são devs do Free. Bem, nesse servidor, vocês não tem como conversar normal. Todos esses canais aqui que vocês estão vendo, vocês não têm permissão mandando mensagem, mas eu vou explicar como que funciona esse servidor aqui pra vocês estarem enviando os itens de vocês, pedindo ajuda e tal. Bem, pra começar, esse canal aqui é só pra dar o bem-vindo pra gente, né, e pra gente entender como funciona, a gente tem que acessar o canal de itens e o canal de mapas. Bem, vamos começar pelos itens. Antes de clicar no canal de itens, tem um desse aqui que seria o tutorial. O tutorial dele, galera, é parecido com o que eu tô fazendo nesse vídeo, só que ele tem um pouquinho mais extenso, porque ele ensina vocês a estar enviando aí os itens que vocês criaram pro Roblox, né, enviar online, ou fazer algumas coisas na própria Roblox Studio. Aqui também tem o próprio arquivo de textura que eu já mostrei no vídeo anteriormente, inclusive o arquivo do jogo, se vocês quiserem ver, que eu vou deixar também aí na descrição. E aqui é como ele ficaria. Bem, apesar de ter todo esse tutorial, galera, o lugar que vocês vão enviar as imagens, os sets que vocês criarem, no caso, vocês vão enviar aqui em itens. Quando vocês clicarem aqui em itens, vai ter todas aqui, que são as regras, e vocês vão ter que seguir essas regras que tem aqui, galera, pra vocês estarem entendendo, pra depois vocês enviar os itens. Então vamos ver o que que tá dizendo nessas regras aqui. Bem, galera, nessa primeira parte aqui tá escrito assim. Você pode abrir um ticket para enviar o seu item. Certifique-se de fornecer à equipe o seu nome do Roblox, né, o seu nome normal, não é o display name, tá, o nome normal, junto com as fotos dos itens que vocês têm. E se tiver alguma outra pessoa que tá ajudando vocês a fazer esse item, ou esse item é de outra pessoa, então vocês também tem que colocar ali o nome dela também, né. Bem, nessa segunda aqui, galera, tá o seguinte. Na primeira ele quer saber qual é a atualização que seria essa marreta, essa gema que você está criando, se é uma coisa pro Natal, pro Halloween e tal. Também se for uma retextura, porque sim, vocês podem pegar uma textura que já existe no Flee the Facility e refazer ela, tá, galera? Isso seria uma retextura de alguma marreta, também dá pra vocês fazerem. Se for uma malha personalizada, o que que ele quer dizer? Essas foram aquelas marretas 3D que eu falei agora há pouco no vídeo, né. Certifique-se de que cada item tem aproximadamente o mesmo tamanho, né, o mesmo tamanho dos itens normais do Roblox, do Flee the Facility ali, usando aquele arquivo normal que eu já vou mostrar pra vocês. Bem, nessa partinha aqui, galera, tá escrito o seguinte. Vocês não podem abrir um ticket para pedir à equipe, na causa do pessoal ali, que ensine como fazer o item, ou seja, eles não vão ensinar vocês a estar fazendo o item, por isso que existe esse tutorial. Ali é mesmo pra enviar, aí quando vocês enviar eles vão falar alguma coisa. Bem, ali é aquelas regras óbvias, de você não estar abrindo à toa o ticket ali, ou pra vocês não ficar abrindo muitos tickets. Então, se vocês abrirem algum pra enviar alguma coisa, você não pode abrir outro antes de completar uma hora. E outra coisa também é pra não enviar mapas aqui, porque existe outro canal que é pra enviar mapas. Bem, nessa parte aqui, essa única coisa que ele tá dizendo é pra vocês aprenderem como é que faz pra abrir o ticket, que é simplesmente clicando nesse botãozinho daqui, tá? E nessa última parte, galera, ele tá escrito assim. A equipe vai fornecer dicas pra vocês, né, que pode melhorar o item, a qualidade do item. E também tá dando um lembrante, né, que mesmo que vocês enviem, não quer dizer que esse item vai entrar no Flea, porque, querendo ou não, mesmo que eles enviem, o Mr. Windy que vai avaliar e vai ver se vai continuar ou não. E se esse item de vocês forem aprovado, o dono do servidor, no caso, o dono do servidor que a gente tá aqui, desse servidor, eu acho, eu não tenho certeza, vai enviar uma mensagem pra vocês sobre isso, né, que foi aprovado o item, tá, 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 pra vocês entenderem mais ou menos o que vai acontecer. E bem, obviamente, se vocês acabarem quebrando alguma regra, que muitas vezes vocês vão acabar sendo banidos de servidor aqui, removidos, então vocês não vão poder mais enviar item pro Flea. Então tomei cuidado aí pra não estarem quebrando nenhuma regra aí, pra evitar que sejam expulsos, né. Bem, essa aqui, galera, é a parte dos itens, tá, então depois, se vocês tiverem tudo certinho, já tiverem feito o item de vocês e tal, aí vocês querem enviar, é só enviar. Lembrando que esse aqui tá tudo em inglês, então é óbvio que se vocês forem, qualquer coisa que vocês forem escrever, vocês vão ter que traduzir e colocar pra inglês. Bem, aqui tem alguns devs, galera, e alguns devs que eu recomendo vocês estarem conversando, são esses que vocês estão vendo na tela, tá, então se vocês quiserem falar com ele, é só vocês procurarem ele. Bem, e pra vocês estarem pesquisando os pessoal aí, pra vocês estarem conversando esses devs, vocês simplesmente vêm aqui em pesquisar, colocam o D, né, que o usuário seria, e colocar aí o nome dele, né, no caso eu vou colocar o Reynat, que ele é o melhor aí que eu tenho pra recomendar pra vocês. Aparece aqui a mensagem, galera, do dia que ele chegou nesse servidor. Clicando no nome dele, já consigo ver as informações dele aqui e também uma coisa pra enviar mensagem. Lembrando que talvez as DMs dele, as mensagens dele estarão fechadas, tá, então talvez vocês tenham que entrar em outro servidor ou algum outro contato. Mas aqui mesmo, aqui esse servidor já serve pra você estar enviando os itens, né. Eu só tô recomendando esses brasileiros aí pra estar ajudando vocês melhor. Bem, agora é só conversar com eles, e aqui não vai ser muito difícil, mas a gente não pode enrolar muito, galera, porque eles recebem muitas mensagens de várias outras pessoas, então eles acabam ignorando algumas mensagens. Então, pra vocês não serem ignorados. E recomendo que vocês façam uma mensagem resumida, não adianta você só chegar lá e mandar um oi e esperar ele responder. Não, tenta já mandar um oi e depois já mandar uma mensagem dizendo que vocês estão querendo, precisando de alguma coisa lá, já manda de uma vez, porque senão ele não vai responder. Aí, durante essa conversa, galera, vocês vão ver o que vai dar, se vocês realmente vão poder enviar já pro Mr. Wind de uma vez, no caso o Dev vai enviar pra vocês, né, ou se você tem que fazer algumas mudanças. Bem, agora falando de mapas, galera, já vou avisar que pra você estar fazendo mapa, sim, é necessário ter Roblox Studio, porque não existe Roblox Studio pra celular, apesar de ter uns vídeos dizendo bah, é possível. Não, não existe. Isso aí é só clickbait. Então, galera, chegando aqui na parte do Discord, aqui na parte de enviar mapa, vocês vão ver esse canal aqui. Esse canal, galera, também é parecido com o de itens, né, que ensina você a estar fazendo itens, só que seria o mapa. Só que, nesse caso, ele tem um documento, né, aqui seria um guia, que eu vou traduzir pra vocês já já como que vocês fazem aí pra estar fazendo o mapa. E, bem, se vocês forem enviar o mapa, galera, as regras daqui são bem parecidas com as dos itens ali, só que tem um detalhe, galera, vocês só podem enviar aqui se o mapa de vocês tiver mais de 90% completo, ou seja, o mapa de vocês está praticamente quase completo, tá ligado, pra enviar o mapa aí de vocês. E isso é um pouquinho chato, porque se o mapa de vocês não tiver tão pronto assim, então acaba que não é muito bom vocês estarem enviando, tá, galera? Pra evitar que aí que vocês sejam banidos do servidor, como eu falei, que se vocês acabarem desrespeitando muito as regras, né, vocês vão acabar sendo removidos aí do servidor. Bem, além de o mapa estar mais de 90% pronto, a partir de 90% pronto, o mapa de vocês também tem que seguir as regras daquele guia que eu mostrei pra vocês, esse guia aqui, pra ele poder ser aceito. E como o outro também disse, se for vocês pedir ajuda pra como começar o mapa, não abra esse ticket, né, porque é isso que existe o bagulho lá de guia pra construir mapa. Mesma regra dos outros lá, pra não enviar coisa piada, não abrir outro ticket depois de uma hora, e também pra não enviar os itens de vocês aqui, né, no caso dos itens seriam os mapas, aqui no caso é pra enviar mapa, né, nesse canal aqui é pra enviar os mapas. E a mesma coisa, a staff, o pessoal aqui vai ajudar vocês a melhorar a qualidade do mapa de vocês. Bem, como eu falei, aqui não é o melhor lugar pra estar enviando, porque aqui vocês teriam que estar com o mapa quase completo, e é por isso que eu vou recomendar outro servidor do Discord pra estar ajudando vocês que é o servidor oficial do Free The Facility AW Apps em si, aquele ali era dos devs, tá, pra você estar enviando itens, esse aqui é o principal. Ele é tão principal que tá literalmente o Mr. Indy aqui mandando as mensagens, tem até a mensagem aqui dele sobre a atualização. E bem, nesse servidor vocês também vão ter que fazer uma espécie de verificação, e depois de fazer essa verificação vocês vão ter acesso a vários canais aqui, e o deles agora, o que importa, que é o canal de mapas, galera. Bem, aqui no canal de mapas, apesar de não aparecer nada, tem umas mensagens fixadas, nessa mensagem fixada tem aquele negócio pra... Não, pera aí, é aqui debaixo. Esse aqui que é o guia pra vocês estarem construindo mapas. E também existe algumas coisas, galera. Vocês podem enviar os mapas aqui, o tipo, o link do mapa de vocês e pedir pra alguém pegar e tá olhando aí o mapa de vocês. Vocês também podem mencionar um cargo que se chama Map Tester, se não me engano é esse cargo, porque o pessoal que tem esse cargo, galera, é um pessoal especializado em analisar os mapas pra ver se eles estão bons, tão ruins, o que pode melhorar. Porém, também tem um limite, tá, galera? Vocês não podem mencionar ele tipo, mais de uma vez no dia. Vocês mencionam uma vez e deu. Nossa, pra mencionar tem que mencionar só no outro dia e também vocês tem que fazer alguma mudança, né? Não adianta mencionar num dia e no outro mencionar de novo, sendo que vocês não mudaram nada no mapa de vocês. Bem, aqui também tá tudo em inglês, né? Porque o pessoal é tudo gringo, não tem muito... Isso é meio óbvio. E bem, galera, vocês podem enviar coisas aleatórias também, né? Aqui, no caso, eu tenho permissão de imagem porque eu já conversei bastante no servidor. Bastante trapas, é só conversar até pegar nível 5. Aí vocês podem enviar arquivos aí que seriam as coisas do mapa de vocês aí e aqui lhe tá pedindo alguma ideia, eu não sei. Bem, galera, aqui nesse servidor não precisa vocês pegar e só chegar aqui só pra pedir pra ajudar no mapa porque vocês podem, tipo, durante, quando estiver aqui, já pedir alguma ideia, alguma coisa porque o pessoal, aqui ele conversa bem sobre os mapas que o cara tá fazendo, tudo que aqui, ó. Aqui tá a posição, depois ele deu umas recomendações, não sei. Eu não sei o que tá acontecendo aqui porque eu não tô traduzindo, tá? Mas vocês podem ver que eles estão se ajudando aqui pra estar construindo o mapa. E tem muito, muito mapa mesmo sendo construído. Eu deveria até fazer um vídeo, galera, mostrando todos os mapas que estão sendo construídos porque agora a lista é muito maior do que antigamente. Caraca, mano, foto, como é que o cara foi parar lá, doido? Bem, galera, agora vocês vão ver uma parte antiga que eu tinha feito do vídeo, tá? Então vai estar um pouquinho diferente. E lá também tem um manual de criar mapas que é esse que vocês estão vendo aí na tela que eu vou deixar na tradução também pra estar ajudando quem não entende muito de inglês igual eu. E bem, enquanto vocês estão vendo isso, sabia que eu já criei dois mapas pro Free The Facility, véi? Eu criei dois mapas e eu vou deixar o link deles aí na descrição se você quiser visitar eles depois. E também eu criei um mini Free que é pra testar esses mapas. E se você tiver algum mapa e você quiser que eu adicione ele dentro desse mini Free, eu posso estar adicionando aí. É só você pegar e entrar em contato comigo no meu Discord. Aí pra você estar fazendo isso é só entrar no servidor da CBF ou mesmo procurar eu lá na WApps por esse link que vocês estão vendo aí. Então, galera, eu não tenho muita coisa pra falar sobre os mapas. O jeito é vocês verem aquele manual que eu mostrei a tradução agora há pouco e tentar ver cada coisinha ali pra vocês estarem criando o mapa e todas as dicas que eu falei. Porque realmente o mapa aí é mais difícil de estar explicando pra vocês. Literalmente só seguir aquele manual que tá feito a vida de vocês. Bem, galera, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Falou!